Num anúncio dizia, amor no sigilo, um KM do trevo bem escondido Vi ali minha chance, por cento e oitenta, por um momento esquecei meu problema Vestido preto curto, olhos cor de mel, os quartos ocupados, fomos pro motel Fui pra suíte quinze, e depois da guarita vi nosso antigo HB20 Eu sou a ex estacionada num motelzinho na beira da estrada Pense num dia ruim na vida do cara, paguei por uma hora de prazer Mas acabou num minuto de raiva Pense num dia ruim na vida do cara, vê sua ex estacionada num motelzinho na beira da estrada Pense num dia ruim na vida do cara, paguei por uma hora de prazer Mas acabou num minuto de raiva Pense num dia ruim na vida do cara No anúncio dizia, amor no sigilo, um KM do trevo bem escondido Vi ali minha chance, por cento e oitenta, por um momento esquecei meu problema Vestido preto curto, olhos cor de mel, os quartos ocupados, fomos pro motel Fui pra suíte quinze, e depois da guarita vi nosso antigo HB20 Vê sua ex estacionada num motelzinho na beira da estrada Pense num dia ruim na vida do cara, paguei por uma hora de prazer Mas acabou num minuto de raiva Pense num dia ruim na vida do cara Vê sua ex estacionada num motelzinho na beira da estrada Pense num dia ruim na vida do cara, paguei por uma hora de prazer Mas acabou num minuto de raiva Pense num dia ruim na vida do cara Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentido ao posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Vem com o jefinho E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Vem com o Jeffinho Falando de amor Arrocha Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto No tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar E eu desviei Se eu mando o que eu penso E toda vez que eu vou pra deixar É ela É ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem disse que eu envio? Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar É ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar É ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem disse que eu envio? Mais um sucesso Vem com o Jeffinho Falando de amor Não vou mais brigar Eu tô cansado De me machucar Você surta por qualquer besteira Sai xingando, quebrando cadeira Meu coração cansou Meu coração cansou Desapaixonou Desapaixonou Acabou 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 Eu não sou mais o amor da sua vida Mas se quiser fazer gostoso me ligar Mas se quiser fazer gostoso me ligar Acabou 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 Eu não sou mais o amor da sua vida Eu não sou mais o amor da sua vida Mas se quiser fazer gostoso me ligar Meu coração te odeia Mas o meu corpo precisa Você briga por qualquer besteira Sai xingando Sai xingando Sai xingando, quebrando cadeira Meu coração cansou Desapaixonou Desapaixonou Acabou 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 Eu não sou mais o amor da sua vida Mas se quiser fazer gostoso me ligar Mas se quiser fazer gostoso me ligar Acabou 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 Eu não sou mais o amor da sua vida Mas se quiser fazer gostoso me ligar Mas se quiser fazer gostoso me ligar Acabou 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 Eu não sou mais o amor da sua vida Mas se quiser fazer gostoso me ligar Meu coração te odeia Mas o meu corpo precisa Mas o meu corpo precisa Mas o meu corpo precisa Eu tinha prometido Que nunca mais eu ia aceitar sem acordar comigo Queimei a língua no fogo desse corpo bonito Tem roupa e vergonha espalhada Pelo chão da sala e do quarto inteiro E lá um cheiro de sexo bem feito Deitado Deitado nesse corpo pelado suado seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um Matheus Nunca vai ser um Matheus Deitado nesse corpo pelado suado seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um Matheus Nunca vai ser um Matheus Matheus E a melhor quentinha do mundo é A quentinha da burra Tem roupa e vergonha espalhada Tem roupa e vergonha espalhada Nunca vai ser um Matheus Nunca vai ser um Matheus Deitado nesse corpo pelado suado seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um Matheus Nunca vai ser um Matheus Deitado nesse corpo pelado suado seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um Matheus Nunca vai ser um Matheus Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido o amor num quarto de BR É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido o amor num quarto de BR É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido o amor num quarto de BR É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Alô meu amigo, meu irmão, Gacá de Irará Tamo junto! Amor Estou esperando pra você voltar pra mim Eu ainda te amo Tem muita coisa Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Maestro Cassinho Maestro Cassinho Cassio Henrique Produtor musical Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho Pergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia, mas duvido que o meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia, mas duvido que o meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho Pergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia, mas duvido que o meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia, me odeia, mas duvido que o meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido É o Jefinho A indústria do amor Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sendo ou tarde, eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Antes de alguém trair Eu se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Eu se machucar Eu se machucar Quem perdeu que chore Quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.A. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.A. é meu E a academia do Jeffinho é Upgrade Fit Meus parceiros William e Darley Que giguei Tamo junto Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.A. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.A. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.A. é meu Esse B.A. é meu Esse B.A. é meu Não foi dessa vez Saí pra te esquecer E te encontrei No barzinho mais bombado Da cidade Tinha possibilidade Se eu quisesse fugir Tinha nem pisado ali E cê também não arriscava Tanto assim Te encarei na cara do muro E cê perdendo a postura Foi me dando agonia Pra sair Não deu dois minutos Vazamos dali Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou Teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou Teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Oh, oh, oh Jefinho Oh, oh, oh Falando de amor Se eu quisesse fugir Tinha nem pisado ali E cê também Não arriscava Tanto assim Te encarei na cara dura E cê perdendo a postura Foi me dando agonia Pra sair Não deu dois minutos Vazamos dali Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou Teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou Teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Aproveitando algo que tava na minha mente Parou na minha frente, esfregou o meu olho Teu corpo indecente, começou a falar Umas frases que menor de 18 não entende Solteiro não corre, casado se fode Imagina o carente Meu autocontrole se descontrolou Eu não sabia o nome, já chamei de amor Se a cama dela for o fundo do poço É pro fundo do poço que eu vou Que eu fui Que eu tô Ela faz moleque vira homem numa noite só Ela é indecente, ela muda na gente de um dia sem dó Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar Ela faz o santinho trair Ela faz o vagabundo que é dar Ela faz moleque vira homem numa noite só Ela é indecente, ela muda na gente de um dia sem dó Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar Ela faz o santinho trair Ela faz o vagabundo que é dar Meu autocontrole se descontrolou Eu não sabia o nome, já chamei de amor Se a cama dela for o fundo do poço É pro fundo do poço que eu vou Que eu fui Que eu tô Ela faz moleque vira homem numa noite só Ela é indecente, ela muda na gente de um dia sem dó Ela pede tapa, puxão de cabelo, pede pra xingar Ela faz o santinho trair Ela faz o vagabundo que é dar O que é que aconteceu? Tudo mudou quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, o nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida, amor da minha vida E quando a fome bate, se estuda e guarda a vida Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nas fotos pra parasitia Vagabundo também ama, o vagabundo também leva flor Oh, 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 oh Quem diria que o Jefinha Uma hora ia falar de amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja, querem meu lugar Várias mina me deseja, mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada do meu lado Amor, sonha comigo Mas que amigos, namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela agenda cheia vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preto até meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Mais do Cacinho Carreta Pitbull Carreta Pitbull, meu amigo Alcione Tamo junto Bochecha doendo De tanto sorri pra tela Do meu celular Vontade fodida de falar Mas ainda vende Eu consegui segurar O meu te amo Ficou entalado Igual grito de gol Quando a bola bate na trave Agora eu voltei Os meus dois pés pro chão Pra encarar Essa realidade As vezes manda eu tô com saudade Outra nem me responde direito As vezes me ama com fogo Outra joga um balde de gelo Nem precisa dizer o que eu sou pra você Só no jeito de agir Já deu pra entender Se não vale Eu te amo O que eu ia dizer Se não vale Eu te amo O que eu ia dizer Se não vale Eu te amo O que eu ia dizer Não vale O meu te amo Ficou entalado Igual grito de gol Quando a bola bate na trave Agora eu voltei Os meus dois pés pro chão Pra encarar Essa realidade As vezes manda eu tô com saudade Outra nem me responde direito As vezes me ama com fogo Outra joga um balde de gelo Nem precisa dizer o que eu sou pra você Só no jeito de agir Já deu pra entender As vezes manda eu tô com saudade Outra nem me responde direito As vezes me ama com fogo Outra joga um balde de gelo Nem precisa dizer o que eu sou pra você Só no jeito de agir Já deu pra entender Se não vale Eu te amo O que eu ia dizer Se não vale Eu te amo O que eu ia dizer Se não vale Eu te amo O que eu ia dizer Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.